Obrigado, Senhor, pela Sua presença aqui entre nós, pelo Seu Espírito Santo. Vem e toma-nos, vem e se apodere em nós, vem realmente e manifeste a Sua glória, a Sua presença, o Seu poder, a Sua majestade, a Sua vitória, Senhor, a Sua vontade soberana. Vem, Espírito Santo, Tu és bem-vindo entre nós, Tu és bem-vindo em nosso meio. Diga no seu coração que o Espírito Santo é bem-vindo na sua vida, no seu coração. Diga, diga ao Senhor que você quer mais, que você quer mais, que você deseja mais da presença dEle, mais do que Ele é e do que Ele tem para a Sua vida. Aleluia, aleluia. Eu não sei se você sabe, mas o seu coração tem uma sede. Eu não sei se você sabe, mas a sua alma tem uma fome. e o seu ser tem uma sede. E essa fome e essa fome e essa sede, que o seu ser tem, que a sua alma tem, que o seu coração tem, é uma fome e é uma sede por Jesus. Eu não sei se você sabe, mas lá no fundo do seu ser, do seu coração, a sua alma anseia e tem fome e tem desejo de se encontrar com Jesus, porque você foi feito, você foi criado por Ele e para Ele. Você existe por causa dEle. E Ele fez você para Ele. Jesus é a sua origem, a sua vida começou nele, e nele e para Ele, são todas as coisas, inclusive você. E Ele não é só a sua origem, Ele é seu destino. Porque todas as coisas estão convergindo para Ele. Ele não é uma energia, Ele não é uma força, Ele não é apenas um ser. Ele é uma pessoa real. Ele é Deus. Ele que te formou no ventre da sua mãe, quando você ainda não tinha nem consciência da sua existência. Na verdade, antes de você existir, Ele já havia decidido que Ele criaria você. Para quê? Para Ele, para a glória dEle. E você precisa saber que não há nada, nada. Eu quero dizer a você hoje, eu quero assim, com muito amor, olhar nos seus olhos e falar a palavra de Deus para você. Com muito amor, mas com muito zelo. Não há nada, não há nada neste mundo, nessa terra, que vai saciar a sede do seu coração. Você pode enriquecer, você pode se tornar a pessoa mais rica do globo, do planeta Terra. Você pode ter todos os bens, lanchas. Você pode viajar para todos os lugares. Isso não vai saciar a sede do seu coração. E se você tiver tudo isso, e você chegar no fim da sua vida, sem conhecer Jesus, você terá um vazio, você terá um buraco, você terá um vácuo dentro do seu ser. Porque esse buraco, esse vazio, só Jesus pode preencher você. Não há nada, não há nada, não há nada, amado. Há absolutamente nada que pode satisfazer a alma humana. Só Jesus, só o Espírito Santo, só a presença de Deus. Esse mundo nos engana. Esse mundo mente para mim e para você. E a maior tragédia é eu e você acreditarmos nas mentiras deste mundo. E as mentiras deste mundo dizem que nós vamos nos satisfazer, que nós vamos nos encontrar, que nós vamos ser felizes. Que nós vamos ser plenos, longe da presença de Deus. Mas eu quero dizer para você, que é impossível. É impossível. porque você foi feito para Jesus. Você é dEle. Você pertence a Ele. A sua vida está nas mãos dEle. Por isso que o seu coração bate mais de 100 mil vezes por dia, Involuntariamente, sem você fazer esforço algum, força nenhuma. Sem você se esforçar ou pensar que o seu coração precisa bater. O seu coração que faz você permanecer vivo aqui. Ele bate involuntariamente. Sem você fazer nada. Ele bate quando você está acordado. Ele bate quando você está dormindo. Porque quem mantém esse coração que está aí dentro de você batendo, É Jesus. É Deus. É o Senhor. Porque Ele tem um propósito na sua vida. O mundo mente para mim e para você. E o mundo faz a gente pensar que nós somos donos, que nós somos senhores da nossa vida. Que nós temos o controle das coisas. Que nós temos a vida nas nossas mãos. Mas não. A sua vida está nas mãos do Senhor. E a Ele pertence. Porque a Ele pertence em todas as coisas. E amados, há uma contradição. Na nossa vida. Há uma contradição. No coração humano. E a contradição é essa. Existe uma sede dentro de você. Uma fome dentro de você. Que só Jesus pode saciar. E a contradição é que também há algo dentro de nós. Que faz a gente fugir da presença de Deus. Que faz a gente correr da presença de Deus. Que faz a gente, em vez de se render, De se prostrar, De se ajoelhar, De se humilhar, De se quebrantar, Diante de Deus, Há uma contradição dentro de nós. Que nós somos orgulhosos. Nós somos soberanos. Nós achamos, Que nós somos donos das coisas. Donos da vida. Nós não somos donos de nada. De coisa de coisa alguma. Quando nós partimos daqui, Nós nos partimos sem nada. Sem nada, amados. Sabe o que é nada? Nada. Nada. Mas quando você tem Jesus. Você parte daqui com Ele. E Ele é tudo. Ele é tudo. Ele é tudo. Todos os dias. Todos os momentos. Quando o sol amanhece. E o calor. Brilha no seu rosto. Deus chama você. Deus chamando você. Para a presença dEle. Todos os instantes. Todos os segundos. Deus quer chamar a sua atenção. Deus quer chamar você. Deus está de braços abertos. Ele morreu na cruz do Calvário. Jesus de braços abertos para você e para mim. E todos os dias. Todos os instantes. Ele está a nos chamar. Ele está nos chamando. Para o seu amor. Para o seu abraço. Para a sua presença. Para a sua misericórdia. Para o seu perdão. E nós às vezes resistimos. Mas eu digo a você hoje. Não resista nunca mais. A presença de Deus. Porque Ele é um Pai Celestial. Maravilhoso. Maravilhoso. Ele tem. O que Ele tem para você? Ele só tem coisas boas. E. Quando falamos coisas boas. Alguém pensa. Talvez coisas materiais. É muito mais que isso. Porque o que Ele tem para você. São bens eternos. Uau. Uau. São bens que não se corroem com o tempo. Não se corroem com a ferrugem. Bens que os ladrões não podem roubar. Bens que nada, nem ninguém, nenhum poder no céu, na terra, nenhum demônio, nenhuma força do mal, nenhum ser maligno, nenhum homem poderoso, nenhum homem cheio de autoridade, nenhuma autoridade, nenhum governo, ninguém no céu e na terra. Pode roubar. Pode roubar de uma pessoa. Os bens celestiais, espirituais e eternos que Jesus oferece para você e Ele dá a você. Ele chama você a reconhecer que o seu coração tem fome e tem sede dele. E Ele confida você com muito amor. Como foi dito pela pastora Fernanda, sem imposição, sem obrigar você. Mas Ele convida você a se entregar a Ele, de peito aberto, de coração aberto. Sabe, amados, Deus é o Todo-Poderoso. Imagina se Deus quisesse obrigar você a aceitá-lo. Bastaria 30 segundos, talvez 10 segundos. Se Deus pesasse a mão dEle sobre você e obrigasse você a se humilhar diante dEle, não precisaria 10 segundos. Porque imagine a mão do Todo-Poderoso sobre você, obrigando você. Mas Ele não faz isso. Ele não fez isso quando morreu por você. Ele convida você a, voluntariamente, espontaneamente, se render a Ele. Se entregar a Ele. Uau! O reino de Deus foi inaugurado com um ladrão. Jesus inaugurou o reino dEle, não com um religioso. Não com um cristão. Não com uma pessoa temente a Deus. Não com alguém que estava, ou tinha passado a sua vida em obediência a Deus. Ele inaugurou o seu reino com um criminoso. Um dos criminosos que foram crucificados ao lado de Jesus. Dois criminosos. Foram crucificados, um de cada lado. E um dos criminosos, disse para Jesus. Se você é mesmo o Cristo, o Senhor, o Salvador. Jesus está crucificado. Ele está pregado na cruz, seus pés, suas mãos com cravos. Ele está imobilizado. E esse ladrão disse. Se você é mesmo o Senhor, salva você e a nós. E o outro criminoso do outro lado, disse para ele. Nem quando você está chegando diante da morte. Você teme a Deus. Nós merecemos estar aqui. Nós cometemos crimes. Mas este, estava falando de Jesus. Não fez mal algum. E esse criminoso crucificado. Ele se virou para Jesus. E ele disse assim. Apenas isso ele disse. Jesus. Lembre-te de mim. Quando entrares no teu reino. Simples assim. Jesus, lembre-se de mim. Quando entrares no seu reino. Jesus virou para ele e disse. Hoje. Hoje. Você estará comigo. No paraíso. Uau. Esse é Jesus, irmão. É um Jesus pronto a perdoar. Até o mais terrível criminoso. Jesus não disse para ele. Você vai ter que jejuar. Você vai ter que orar. Você vai ter que congregar. Três anos. Você vai ter que se santificar. Você vai ter que se preparar. Você fez muito mal. Não. Jesus ofereceu para ele. Essa salvação. completa. Plena. Imediata. Agora. Hoje. Agora. Você estará comigo. No paraíso. Por toda a eternidade. Você não vai estar só num lugar bom. Você não vai estar só num lugar agradável. Você vai estar comigo. O seu coração. Tem sede de Jesus. E se você já conhece Jesus. O seu coração tem sede. Demais. Por mais que Jesus. Se você já é uma pessoa que conhece Jesus. Você também precisa saber. Que nem uma outra coisa. Vai saciar a sede do seu coração. E se você já conhece Jesus. Pare de buscar as outras coisas. Pare de perder tempo. Pare de protelar. Pare de deixar para amanhã. Se encher de Deus. Se encha hoje. Porque hoje. Deus tem algo. Vivo. E poderoso. Para você. Despeche o seu coração. Despeche o seu espírito. Acorde. Para Deus. Palavra de Deus diz assim. Desperte. Você que dorme. E Cristo. Te iluminará. Desperte. Você que dorme. E Cristo. Te iluminará. Desperte. Desperte. Deus tem mais para você. Desperte. Acorde. Para aquela vida. Que você apenas sonhou. Mas não está vivendo. Nunca viveu. Venha viver. Venha viver. Venha viver. Alimentar. Venha conhecer. Venha entrar. Nos planos. E propósitos. De Deus. Para a sua vida. Que excedem. Tudo que você imaginou. Sobre você mesmo. Deus tem mais para você. Diga a sua própria alma. Diga o seu próprio coração. Desperte. Não seja enganado. Eu não quero. Diga a você mesmo. Não quero ser enganado. Que tem outra coisa. Que vai saciar a minha sede. Não há. Não há. Não há instituição. Não há poder. Não há realização. Não há projeto. Não há sonho. Que vai saciar você. Não há. Que vai saciar você plenamente. Que vai você fazer você dizer para você mesmo. Uau. Eu estou vivendo. Uma vida. Plena. Abundante. Maravilhosa. Celestial. Essa vida. Só Jesus pode dar para você. Só Jesus. Então pare de correr. Atrás das outras coisas. Pare de ir atrás. De outros. Vá só atrás de Jesus. Ele quer saciar você. Ele quer encher você. Ele quer derramar o céu. sobre você. Ele quer usar a sua vida. Ele quer te inundar. Te encher. Te encharrar. Do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Você tem uma fome. Você tem uma sede. que só Jesus. Que só Jesus pode se cuidar. Porque não só Jesus tem uma água viva. Jesus é a água viva. Jesus é a água viva. Ele é uma fonte. Inesgotável. De vida. De vida. Você foi criado para viver. Você não foi criado para morrer. Você não foi criado para a angústia. para a depressão. Para a preocupação. Para a doença. Para os conflitos. Para os problemas. Jesus disse isso. O diabo veio para matar. Para roubar. Para destruir. Mas eu. Disse Jesus. Vim. Para te dar vida. E vida. Em abundância. Querido. Venha. Venha viver. Essa vida abundante. Hoje eu conclamo você. Hoje eu insisto com você. Hoje eu quero pegar você nos ombros. E olhar nos seus olhos. Com muito amor. Com muito temor. E dizer a você. Venha viver a vida abundante. Que Jesus Cristo. O Senhor. Tem para você. Para te dar. Venha. Venha. Venha beber dele. Venha se fartar dele. Desperte. Não se deixe enganar. Talvez você está aqui hoje. Está dizendo. Por que esse pastor está pregando assim? Por que parece estar falando comigo? Por que as vezes está gritando desse jeito? Porque é Deus falando com você. Porque se eu não gritar. As vezes você não ia ouvir. Se eu não falar assim. As veiras dos seus ouvidos. Não iriam sair. Para você ouvir. A voz de Deus. Falar com você. Deus quer pegar você assim. E dizer. Eu amo você. Eu tenho vida para você. Eu tenho planos. De paz. De bem. De abundância. Eu tenho planos. De fazer o bem. Não o mal. Não vá para a destruição. Não vá para a perdição. Não volte à escuridão. Não volte. Para a aflição. Não volte a viver uma vida comum. Você que já conhece Jesus. Não volte. A viver apenas uma vida. Apenas uma vida comum. Apenas alguns dias. Os dias na presença de Deus. Mais comuns. Não. Deus tem uma vida extraordinária para você. Deus tem uma vida sobrenatural para você. Deus tem uma vida abundante para você. Não creia nos seus problemas. Não creia nos seus traumas. Não creia nas suas enfermidades. Não creia nas suas limitações. Creia em Jesus. Igreja. Creia em Jesus. Não creia nas suas circunstâncias. Creia em Jesus. Ele é maior. Do que toda a nossa condição. Do que toda a nossa circunstância. E para você pensar. Que eu não li nenhum versículo da Bíblia. Eu vou ler um. Primeiro Crônicas. Vinte e nove e onze. Primeiro Crônicas. Vinte e nove e onze. Tua é. Senhor. A grandeza. O poder. A honra. A vitória. E a majestade. Pois teu. É tudo o que há. Nos céus. E na terra. Teu é. Senhor. O reino. E tu estás. Acima. De todos. Riquezas e glória. Vem de ti. Tu governas. Sobretudo. Nas tuas mãos. A força. E poder. Para engrandecer. E para. Dar força. A tu. Agora. Ó nosso Deus. Graças. Te damos. E louvamos. Em nome. Da tua glória. Aleluia. Quero convidar você. Colocar suas coisas de lado. Abrir suas mãos. Abrir seu coração. Por que abrir suas mãos? Porque é algo tão fácil. Tão simples. Se você pode abrir suas mãos. Você pode abrir seu coração. Palavra de Deus diz. Jesus diz. A respeito do seu coração. Jesus disse isso. Eis que eu estou à porta. Jesus está à porta do seu coração. E ele diz. Eis que estou à porta e bato. Muitas vezes ele está batendo a porta do seu coração. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz. E abrir o seu coração. Jesus diz. Eu entrarei. E cearei com você. Eu viverei em você. Eu viverei com você. E você viverá comigo. Quero convidar todos que estão nesse lugar. A fechar os seus olhos. Por favor. Feche os seus olhos. Abre suas mãos. Abre seu coração. E quero convidar você a fazer essa simples oração. Jesus. Lembre-te de mim. Quero convidar você a falar o nome de Jesus com todo o seu coração. Toda a sua fé. Jesus. Salva. Entra no meu coração. Diga que você abre a porta do seu coração para ele. Diga que você abre a porta do seu coração para ele. Diga eu abro a porta. Do meu coração para ti. Eu me abro para ti. Eu me exponho para ti. Oh Jesus. Mais da sua presença. Mais da sua presença. Oh Jesus. Eu me abro a porta do seu coração para o seu coração. Eu me abro a porta do 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 seu coração.